E mais um cartão de crédito que está caindo na graça do povo galera Mais um cartão do NBC Bank né Como vocês podem ver aqui é o cartão Rodoio né Que está na graça do povo aí também dessa vez Prometendo liberar limite de crédito para vários clientes tá galera Mas atenção hein, não caia nessa pegadinha Se você solicitou o cartão Rabush e não foi aprovado Creio que também você não vai ser aprovado nesse cartão Rodoio tá Mas se você ainda não solicitou o cartão Rabush você nem sabia E aí está interessado em solicitar esse cartão Rodoio Vou deixar aqui na descrição o link para você né Tá solicitando Provavelmente você pode ter chance de aprovação né Se você não solicitou o cartão Rabush Agora se você foi aprovado no cartão de crédito Rabush E tem interesse em tentar esse deck também Pode ser que dê bom para você galera tá Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você solicitar E me contem se você realmente tem interesse nesse cartão Rodoio Que vou mostrar todo o passo a passo de como solicitar aqui no canal tá bom Então deixa aqui seu comentário Se você tem interesse em solicitar o cartão de crédito Rodoio Que vou fazer o procedimento E vou te mostrar quais os benefícios que ele oferece E no início que foi divulgado né O cartão Rodoio pela funcionária aí do NBC Não estava 100% o site né Estava dando bug A pessoa ia entrar e não conseguia nem abrir o mesmo Porém já ficou tudo normal né Já tem vários clientes aí solicitando esse cartão E como vocês podem ver aí na tela Aparece o seguinte Obrigado, seu pedido foi recebido né Então é aquele mesmo esquema do cartão Rabush A pessoa vai lá, faz o primeiro cadastro ali É feito uma análise E depois é liberado né Para estar enviando a documentação Juntamente ali com a assinatura eletrônica E na sequência é só aguardar Segundo os atendentes aí do NBC Bank Até 7 dias o retorno da análise né Informando se foi aprovado ou negado Então se você quer saber mais a respeito desse cartão Comenta aqui abaixo Que irei trazer um vídeo completo Falando a respeito dos benefícios E te mostrando todo o passo a passo De como pedir, tá bom? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar as notificações aí Se você gosta dos assuntos referentes a cartões Empréstimos e contas E aproveita também e dá um pulinho lá no nosso grupo de WhatsApp Para ficar mais informado A respeito de cartões, empréstimos Contas digitais Bancos tradicionais E muito mais, tá galera? É tudo totalmente grátis E você fica muito bem informado aí No mercado do crédito Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo